Antes do ultimo que nós tivemos Vamos indo para lá... Acabou esse passo aqui... Acreditem, é difícil conduzir esse cavalinho, viu? Vai ali para a meira... Vai ali para a meira... Vai ali atrás dessa montanha... Vai ali, olha! Vai ali para a meira... Interessante... Bem, com a vista eu acho que vou ter que subir ali. Interessante, eu não sabia que ia dar um impulso, se você estivesse meio que correndo com um cavalo, pulasse. Galera, eu não sei vocês, mas eu não gosto de água em jogo. Uma coisa que me deixa meio já com certa aflição. Aí, subiu aqui. Tá, se eu consigo pular ali. Não! Não! Eita! Achei que ia morrer agora. Achei que ia morrer agora. Achei que ia morrer agora. Ah, vamos nós, outra vez Tem um negócio aqui dentro Corre, corre, corre Não gruda, por que você não está grudando, querido? Corre 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 O ruim desse game é que ele não tem muita ajuda, ele não tem meio que um tutorial como os jogos de hoje em dia. Então ali meio que você tem que descobrir o que você tem que... Ah lá, agora aqui você gruda, né? Uai! Não é ali? Por quê? Será que é por baixo que tem que ir nadando? Mas será? Não esquece o que eu nem quero, não faz nem a ação de querer pegar. Mas vamos nós outra vez. Que dificuldade isso aqui é? Tá. Ah, ele tá ali ou cê tá? Cê tá não tá ali, aquele ali. Não parece muito racional isso que eu estou fazendo, mas... Ali ele se agarra. Aí! Ok. Estamos agarradinhos. Uh! Ok. Muito bom. Achei que eu ia levar um capote aqui sem precedentes. Opa! Aí! Era uma questão de jeito, né? Eita! Eu não lembro dele ser tão cabuloso assim. Ah! Tá. Tamanho do bicho! Tamanho do bicho! É, agora eu lembrei mais ou menos isso. Vai, 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 vai! Ah, é isso. Vai, 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 vai! Isso! Aêêêêê! Peguei uma cintura, vira, vira, vira... Não! Tá. Era algo desse tipo. Só tenho que descobrir qualquer pegada. Ah, não! 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 Aêêête! O que vai acontecer? Ah, pera aí. Vai ver que eu acho que eu já lembrei como é que é, vamos fazer ele bater nisso aqui, olha. Olha a estrutura mais dura aí. É um trouxão! Aeeeee! Para de bater aí, amigo. Você vai se quebrar inteiro. Para cá. Vai, garra essa traca aí. Não! Aeeeee! Aeeeee! Agora já era, amigão. Agora você já era, amigão. Ainda bem que eles não batem no braço, não usam os outros membros, já pensou? E vai lá e dá um tapa. Ah, onde é agora que você pegou a porrada? Cabeça? Ah, não. Não, não, não. Não, não. Para de se chacoalhar. Aeeeee! 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 Acho que eu terei que fazer uma coisa um pouco mais simples. Acho que eu vou ter que fazer ele ficar batendo na pedra. Pra ele quebrar toda a armadura dele. Ô amigo, levanta. Aeeeee. Acho que é aqui mesmo. Hahaha. Não, não é isso. Não, não, não Droga! Para, 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 para! Ajuda! 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 Ah, onde que está isso? Ajuda! Não! Não! Ajuda bem aqui então! Não! Ah, ele consegue mudar de... Que caminha! Acho que é isso mesmo! Não adianta! Vou ter que fazer ele bater nisso aqui! Não adianta! Tem que fazer ele bateria! Tem que fazer ele bateria! Tem que fazer ele bateria! Está batendo o ângulo errado Vamos para cá querido Vamos para cá Ae... Ae... Querido Passe aqui Ae... Não vai... Ele bateu e... Nossa... Vai... O que é isso? O que é que eu vou fazer se o cara brigar aqui, eu descobri onde que eu mato ele? O que é que eu vou fazer? 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 Vou tentar mais uma vez aqui, vai que seja algo do gênero Isso aí, está bem cheio aqui E aí, amigo O que é que eu vou fazer? 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 uma tela bem pessoal eu vou ter que dar o braço a torcer vou pesquisar no google como todo bom boa pessoa né então vamos lá Shadow of the Colossus 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 esse é o nosso terceiro Colossus é isso o terceiro Colossus o terceiro Colossus ele mesmo atraiu ele aqui para base aquela basezinha que a gente bateu já onde quebra a armadura ele vai dar uma porrada e pimba quebrou a armadura ok depois que ele quebrou a armadura escalou 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 uai que estranho nas até mas é e Ah, por isso... E todo esse tempo eu estava com o que? Eu estava com um arco e flecha Eu não estava com a bendita espada Agora a flecha vai Agora a flecha vai Eu só pare Poxa, você segura aí cara . . . . . . . . É que eu vou subir ali agora Pela frente A área de guardar o braço, feliz Carrega um pouco Ai Oxi Ah meu querido, vamos subir? Vamos lá no pote Não, 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 não Pula não amiguinho Só aceita que dói menos Não Ah meu querido O que é isso? NOOOOOO! Muitas emoções! Eu vou subir até o pote desse bicho aqui. Por que você está caindo, meu querido? Aia! Vai lá... Escalando... Escalando as costas... Escalando as costas... Vai! Vai! Vão! 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 Aí, toma! Aí, toma! Obrigado.